Foi uma benção o Luidesan Vimpopoí, porque a gente não tinha mercado para as lavouras, café, cacau, guaraná. Com a vinda do Luidesan, as portas se abriram, então o nosso produto começou a ter mais valor e ter melhor recebimento no mercado. O projeto teve início em 2012, com o propósito de três eixos principais, que é aumentar a produtividade, implantar espécies florestais em consórcio com café e melhorar a qualidade. Nesse contexto de assistência técnica, o apoio é muito carente e o Luidesan dá a sua parcela de contribuição. Legenda Adriana Zanotto